Música Ó rapaziada, cantou aqui, aceitei a nossa primeira corrida E moleque, vamos iniciar aqui o nosso dia de Uber com a Porsche Panameira Que dia incrível, hein rapaziada, ó Tô aqui no modo econômico, né, usando a bateria do carro E mano, qual será que vai ser a reação aqui do passageiro? Passageiro, porque eu tô vendo aqui que é Nicolas Que tá no nome do aplicativo, que pediu Então eu acredito que seja um cara, né Vamos ver, vamos ver, vai que ele pediu pra alguém também Mas enfim, eu quero muito ver a reação da pessoa que vai entrar no carro Nos próximos minutos aqui Porque ela tá esperando Uber, mas ela tá esperando Nissan Versa E não uma Porsche Panameira, tá rapaziada? Então tipo, mano, você tá esperando um Versa Aí chega o carro desse jeito, mano Desse jeito O que será que a pessoa vai falar, mano? As pessoas podem até achar ruim, né rapaziada? A gente acha que vai gostar e tal Mas se for uma pessoa, assim, antipática, vibrabona Né? Nunca sabemos, né rapaziada? Então ó, já carimba o dedo no like Porque pelo que eu tô vendo aqui É ali na esquina Logo agora passa um Versa Opa, você quer o Nicolas? Opa! Você pediu um Uber? Isso! Mas Uber num... Esse carro aí? É, sou eu Uber aqui, velho É Mike que tá aí, né? Isso! É porque assim, o carro do aplicativo que eu rodo Pegou fogo E aí... Cara, ele tá na oficina Tá arrumando Vai pintar pra ver se volta a funcionar, sabe? Mas no aplicativo que tá um Versa branco É, esse mesmo que pegou fogo Altamente inflamável o carro, velho Deu ruim Aí pra não ficar sem trabalhar Eu vim com esse Se não tiver nenhum problema Não, não tem problema não Fechou? De boa O preço é o mesmo Não muda nada Não muda nada Não vai alterar nada Não vai alterar nada Não vai alterar aqui o tempo de chegada Que vai ser mais rápido, provavelmente Fechou então Beleza? Pode ser Bora aí, bora aí Opa, tá travado aí Pode ir na frente Não tem problema não Não, fechou então Bora lá, bora lá Tranquilão? De boa Vai lá ali pra... Avenida de Genópolis Que a gente vai atacar? Isso Pô, mas é da hora esse carro aqui, hein, bicho É, ele é da hora, velho Não, velho É tipo assim, cara Eu tenho um problema muito sério Ele tá sempre trabalhando assim, sabe? Uhum Esse carro foi, me pegou fogo, velho Vou fechar o vidro aqui, tá? Pode fechar Pegou fogo, cara Pega o fogo Aí pra não ficar sem trabalhar, né Vem com esse carro aqui Que é do outro particular, né? Esse daqui, Deus do livre Esse daqui eu comprei só com o dinheiro das corridas, cara Acha? Muita corrida Tá dando bastante corrida, então? Não, dá bastante corrida Dá muita corrida, assim, sabe? Vou louco Então, tipo, ó Não pode ficar parado Sabe? Tá trabalhando, ativa Meu negócio é barcamos demais, hein Olha O Hong Kong É massa, né? Deus do livre É, tem que lembrar lá, ó De dar uma nota pouca Não, pode deixar Deu até cinco estrelas Tá até no cartão aqui, ó Diz que quando tá no cartão É mais fácil É, pô Você dá uma gorjeta, né? Que você só coloca a gorjeta ali Dá até gorjeta, não tem problema, não Deixa uma nota boa e uma gorjetinha lá pra ajudar Se puder pegar uma pistinha Uma aceleradinha Eu acho que não vai ter nenhuma pistinha aqui no caminho, hein? Será? Mas eu posso acelerar pra ela chegar um pouco mais rápido Eita Acelerar pra chegar um pouco mais rápido aqui também Tá amarrada Hã? O ronco disso aí, cara O ronco dela é forte, cara Deus do livre, olha Tá amarrado, irmão Aqui não dá pra me acelerar muito assim Não, é por causa do movimento, né? É, porque senão não vai acabar passando em cima de um carro Perigoso, né? E aí, então vai ser legal, gente Acontecer isso Até porque eu quero que você chegue inteiro, né, velho? Rapaz do céu Chegar inteiro no negócio, né, velho? Não, né? Chega Ô, nesse carro aqui, né? Chega, tá inteiro Nós já estamos quase chegando, na verdade O coração chega até bater forte O coração chega até bater forte, cara É porque dá uma adrenalina Dá uma adrenalina, né? Adrenalina demais, cara É, você tem que ver no horário dinâmico a adrenalina que dá Deus do livre O dinâmico, o bagulho é louco Você faz só a corrida quilondrina mesmo? Faço onde eu estiver ou eu ligo o Uber Eu sou viciado em ser Uber, cara Aham Ser Uber é muito prazeroso Você faz essa região assim, bastante? É, onde que eu vou eu ligo o Uber, né? Não, legal Onde que eu vou eu ligo o Uber Tipo... Você colocou... Você não troca lá no Versa por esse carro aqui? É porque esse aqui é do meu uso particular, né? Eu só estou usando ele hoje Porque o Versa pegou fogo Entendi Se não estava com o Versa Aí para não ficar sem trabalhar E com ele, né? A gente não pode ficar sem trabalhar, né? Pode Pode parar, né? Relógio parado Tu marca a hora, né? É, velho Tá de boa Ah, e para ficar mais tranquilo Mas aí, tá de boa, hein? Tá de boa, cara Como que tá o passeio? Tá suado, hein? Tá de boa Não tem problema, não Tá de boa mesmo? De boa Não, então tranquilo, velho O importante é você estar de boa, sabe? Ah Não, mas esse carro aqui o coração bate forte, viu? Rapaz, do céu Vou até avaliar cinco estrelas já Aí, ó Já chegamos, cara Já chegamos Igual miojo, hein, velho? Em três minutos, hein? Cinco minutinhos, hein? Nem três minutos direito Tá maluco, irmão? Aí, ó Não, Deus livre Não, então aqui Deixa um agitivo Não, pode deixar Deixou? Valeu, hein? Valeu, hein? Praça, hein? Obrigado Carro nervoso, hein, pai? É, nós Valeu, hein? Tamo junto Valeu, rapaziada Passageiro aí Gostou do Uberzão aqui, hein, mano? Gostou do passeio, hein? Mas é o seguinte, mano Vamos continuar na ativa Ó, rapaziada Ó o aplicativinho do Uber Pingando aqui a corrida Vamos aceitar Mano, tá perto, hein? Dois Dois, três minutinhos daqui Falando três minutos Acho que chega em menos, hein? Porque ainda tá de Porscheira E é uma mulher Carla O nome Rapaziada Qual será que vai ser A reação Dessa passageira, hein? Será que é ela mesmo? Será que ela pediu Uber pra alguém? Né? Vamos descobrir Tô mandando virar na próxima ali Vamos que vamos, rapaziada E, ó Carimba o dedão no like aí desse vídeo, hein? Se vocês quiserem mais vídeos de Uber com a Porsche Tem que deixar o like Sério, deixa o like Compartilha aí com seus amigos também Vou fazer uma promoção pra quem compartilhar, hein? Então, ó Compartilha e deixa o likeão Vira na próxima, direita Ai, meu Deus, hein, rapaziada Vou botar logo de manual aqui, ó Aqui, mano Passageiro de Uber Com o Mike 021 É pura emoção, hein? É pura emoção o negócio, filho Que bagulho é louco, meu pai Aqui o bagulho é louco, hein? Vamos que vamos Vamos que vamos Tomar cuidado aqui no cruzamento Né? Opa, você não tá me travando Câmera aqui no pé Deixa a câmera aqui no jeito Deixa ela aqui no jeito, né, tio? Rapaziada Ó Ué Ah, próxima quadra Vocês gostam do quadro do Uber, rapaziada? Mano, eu gosto Eu me divirto fazendo esse quadro Sério, mano Acho que é um dos quadros Que eu mais gosto de gravar, mano Porque é muito engraçado, né Tipo Nossa senhora Olha aqui mesmo Ué, tem um cara ali, mano Opa Olha ali, tem uma menina ali Não é o cara não, hein, mano Vai ser Moradão de rua Tá usando algum bagulho Tô bom, né, mano Aqui, rapaziada Ai, meu Deus Ai, meu Deus Oi, você quer a Carla? Sim Você pediu um Uber? Pedi Sou eu Uber? Mas aqui no aplicativo tá falando que é um Versa, Bruno Ai, me desculpa Sempre acaba acontecendo Sem querer É que o Versa Ele tá com uns problemas aí E o motor fundiu, sabe? Quebrou, assim Pegou fogo Depois que baixei meu bombeiro Resolvi tudo Só que o carro foi pra oficina E aí pra mim não ficar sem trabalhar Eu vim com esse Aí Se tiver algum problema Você pode cancelar Não tem problema Não paga nenhuma taxa Né É que pra ficar Tipo Trabalhando certinho Não ficar sem trampar, né Eu vim com esse Se não tiver nenhum BO Não, Samy, tá tudo bem Tudo bom? Não, pode ir na frente? Pode ir na frente Não tem problema Obrigada Tá fechado? Tá Aí Tá Tá vendo ele pra Pra beira do lago? Isso Vamos, né? Vamos lá Tá no cartão seu aqui Deixou uma notinha boa Depois lá pra gente, hein Como eu não gosto De ficar sem trabalhar Eu peguei pique esse carro, sabe? É complicado Tem que ralar Aquela dificuldade, assim Então Mas compensa trabalhar com esse carro? Não, compensa Porque, tipo Quem ganha dinheiro parado É político, né? Então, tipo Tem que andar Fazer as viagens Corrida Aí compensa Acaba compensando Nossa, mas esse carro é muito lindo É bonito? Você gostou? Gostei Legal, né? Por isso que eu peço Uma nota boa, né? Porque Não é todo dia Que a gente Sai com ele, assim, né? Só quando dá algum problema Assim, no carro Igual deu Aí eu venho com ele Mas Nos outros dias, assim É o Versa Nossa, ele é muito lindo É legal, né? Você gostou? Gostei Dá uma nota boa Vai dar uma nota boa? Você gosta, assim De carro esportivo? Você se lembra? Ah, eu gosto Você acha bonito? Aham Ah, sim Tá bem legal mesmo, assim Barulhão Corre Confortável Com ovo Vai embora Tem que tomar cuidado, assim, nessas corridas Pra não acontecer um acidente, sabe? Porque, tipo, gasolina Não gasta tanto Agora Se acontecer alguma coisa, né? É Pois é, então Você tá indo pra onde ali? No lago ali? É Tô indo pra uma festa Tá tendo ali na filha do lado Tá tendo uma festa Olha aí Sim Queria também ir numa festa Tá osso, hein? Depois se você não for fazer nada Você já pode falar É? Vai até que horas? Vai até a noite Até de noite? É Legal, hein? Acho que seria uma boa aí pra ter o que fazer, né? É Você tá indo lá comigo Ah Mas você tá indo com quem? Pra lá Estou indo com as minhas amigas Ah Você vai encontrar lá É A gente combinou de se encontrar lá Entendi E vai algum cara, assim, junto com vocês? Namorado? Não Não Candidado, assim? Só as meninas? É Legal, hein? Tem quantas amigas suas te esperando lá? Três Três amigas? Sim, hein? Então hoje é dia Hoje é É dia de festa É Eu queria ir pra uma festa, mas tem que rodar, né? É Rodar, assim, que Fazer as corridas, trabalhar Não tá fácil, não Não tá fácil Dá a volta ali, né? Dá a voltinha ali Mas já praticamente chegamos Rapidinho, né? É Merece uma nota boa, hein, moço? Merece Merece uma nota boa, hein? Merece uma nota boa É verdade? É verdade? Quantos anos que você tem? Eu tenho 23 23 anos? Ah, legal, hein? E você? Eu? Eu tenho 30 30 anos É É De novo ainda, estamos na flor da idade, né? Dá tempo de fazer bastante corrida, assim, de Uber, assim, ainda na vida Eu planejo, assim, só esse ano, assim, fazer umas 5 mil viagens, sabe? Aham Eu sou apaixonado por trabalhar de Uber E Uber dá muito dinheiro, assim, então Eu gosto Tá andando, assim, todo dia Conhecei várias pessoas, assim, ando de carro É ali naquela rua, ali, né? Então tá, vamos que vamos Vou dar um esquece de capixar a notinha lá, hein? Não, vai imediato Aprende a notinha boa, nós lá É Praticamente na esquina ali, né? É Posso parar aqui, nessa rua aqui? Que ali eu acho que não tem muito lugar pra estacionar Aham Eu tô marcando aqui na esquina Você colocou um número Ué O número é do terreno, hein? É de lido Ah, entendi Então, beleza, então Você não quer pegar meu número pra depois, se quiser, vir aqui na festa? Ué, pode ser, ué? Deixa só Deixa eu terminar a coisa aqui, aí No cartão Coloca aqui seu número aí pra mim Aí Eu te chamo Tá bom Não ganhei nenhum beijo? Como assim? Não Você é solteira? Eu sou Certeza Certeza Você também Eu sou? Eu tô encalhado Encalhado? Eu tô encalhado Quem sabe eu ensino Por mim Aqui vamos, né? Aqui vamos Merece o like esse vídeo, hein? Fiquei com a boca tudo rosa Tá tudo rosa, rapaziada Ah, não, hein? Porsche Pena Que não dá, né, rapaziada Tipo Não dá, mano A gasolina que gasta Quer ver, ó Quanto será que ele tá fazendo por litro aqui Vamos dar uma espiadinha Ó, não preciso mexer aqui Sai dessa tela Não 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 também 4km por litro, rapaziada Ó Nesse tempo aí Que eu saí pra ser Uber, ó Ó que loucura, mano 4km por litro Então vocês pensam A corridinha Não sai tão barata, né, mano? Eu queria poder Rodar o dia inteiro Mas acho que eu ia gastar, mano Uns par de tanques Deixa aí nos comentários O que vocês acham aqui Desse quadro Aqui no canal E se vocês querem Parte 2 Arrebenta O dedão no like Que aí Eu vou fazer A parte 2, hein? Bom Vou fazer o seguinte agora Vou encerrando por aqui Muito obrigado Todo mundo E até A próxima Em é nois Valeu Fui E aí E aí